Padrinho Cistro Romão, é o padrinho dos romeiros, ó Senhora das Graças Ave Maria, cheia de graça Eu vou rezar dos benditos, quem mandou foi Senhor Deus, ó Senhor Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça Nossa Senhora das Dores, perdeu a seu vento o Filho, Senhora das Graças Ave Maria, cheia de graça